Aproveitando já o embalo que a Manu já falou, a filha do João de Deus, ela deu essa entrevista no ano de 2016 para um radialista, ela acusou o pai de abuso sexual, só que esse conteúdo nunca foi publicado porque o jornalista ficou com medo, roda. Dalva é filha do médium João de Deus. Em 2016, ela falou durante 20 minutos a uma rádio de Goiânia sobre o pai, mas a entrevista nunca foi publicada. Ele é manipulador, ele é mau, ele é estranho, ele é diferente, a gente vê que ele é diferente. Eu já pedi muito a Deus que fizesse ele arrepender das coisas que ele fez e faz. Dalva contou que a mãe teve um relacionamento curto com João de Deus e ela só conheceria o pai perto de completar 10 anos. Minha mãe disse para ele nos trazer para estudar. Nos primeiros dias de convivência, já teve início o que se tornaria uma rotina de abusos. O que aconteceu é que ele tirou minha roupa toda, tirou a dele e ficou a noite inteira me amolestando. Em viagens, ele colocava o motorista para dirigir, viagens longas, como fizemos uma para a Bahia. Ele, no banco de trás, ele ficava me amolestando. A violência seguiria por 4 anos. Isso foi até os 14 anos. Com 14 anos eu me casei para sair de casa. João de Deus teria reagido com violência ao saber do casamento da filha. Me bateu muito com couro de laça boi, que tinha um cimento na ponta e com a vara de ferrão. Inclusive eu tenho a cicatriz aqui. E me bateu muito, muito, que eu fui parar no hospital. Dalva ficou casada até os 20 anos. Depois desse período, segundo ela, foi assediada novamente e fugiu do pai várias vezes. Chegou a morar um tempo em Portugal. Dalva disse que devido ao trauma se tornou dependente de drogas. E moveu uma ação contra João de Deus, pedindo 50 milhões de reais de indenização. O processo corre em segredo de justiça. Um dos três filhos dela também deu entrevista. Contou que ele e os irmãos foram espancados porque foram à justiça contra João de Deus. Bateram em mim e no meu irmão. E na hora que um dos pistoleiros dele, que se é pistoleiro dele, foi no meu irmão, eu fui em cima. Eles me bateram no meu rosto, cortaram o queixo do meu irmão com a pistola. E falaram, um deles gritou, para, não é para matar. Apenas é para dar um susto, para eles aprenderem, para eles saberem com quem é que eles estão mexendo com peixe grande. Este jornalista é o autor da entrevista feita dois anos atrás. Ele disse que não exibiu o material na época porque teve medo. Quando eu dividi isso com a minha família, eu fui aconselhado pela minha mãe, pela minha esposa, a não publicar aquilo naquele momento. Então foi por isso que eu guardei e agora, vindo à tona, eu decidi publicar. Em 2017, um ano depois do depoimento à rádio, Dalva gravou um novo vídeo, ao lado do pai, com uma versão diferente. Esse vídeo, até então inédito, foi divulgado pela defesa de João de Deus. Quero declarar a todos que essa pessoinha que está aqui do lado, nunca, nunca me abusou sexualmente. Nunca me deixou passar falta de nada. Por meio de seu advogado, Dalva nos informou que ela foi coagida a gravar o vídeo, retirando as acusações. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.